Hoje é dia de estreia aqui na TBC, TBC Esporte, com Thaís Freitas e um timaço de comentaristas. Bem-vinda, Thaís. Uma boa noite. Hoje é muito bem-vinda, Thaís. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, gente, daqui a pouquinho, 7 da noite, reestreia aqui na programação da TV Brasil Central, o TBC Esporte. Um programa voltado para o jornalismo esportivo aqui do estado de Goiás e a gente reuniu um timaço de feras, viu? O time que vocês vão conhecer daqui a pouquinho são comentaristas experientes e muito queridos aqui do nosso estado. E tanto nas ruas quanto nos gramados, a expectativa e a torcida são grandes para essa estreia. Olha só. O goiano respira futebol. Meu pai era jogador, né? Eu amo futebol. Eu até jogo. Eu que moro de frente ao estádio Serra Dourada estou acostumada aqui da minha varanda acompanhar a animação das torcidas e a explosão das arquibancadas nos lances de gols. Com a pandemia, os jogos passaram a ser sem público. Mas nem por isso você aí de casa vai ficar sem saber de tudo o que acontece com o futebol goiano. Porque a TV Brasil Central não vai deixar você de fora de nenhum lance. É que daqui a pouquinho, às 7 da noite, estreia o novo TBC Esportes. Toda a tradição da cobertura expostiva da televisão Brasil Central está de volta até a linha da TBC. E a gente sabe que você, nosso telespectador, estava com saudades. Acho que deveria ter um programa mais assim só do Centro-Oeste, que não falasse tão só dos outros clubes. Da Ibope, né? Vai da Ibope. Pode ter certeza. Depois de 22 anos, uma equipe própria com um time de feras vai comandar um programa diário com duração de uma hora para falar sobre todos os esportes. Mas é claro, tendo como destaque o futebol. A apresentação é dela, Thaís Freitas. A gente vem com muitos quadros bacanas, a gente traz profissionais experientes que vão agregar bastante ali nos comentários do dia a dia. Uma cobertura diária também do esporte goiano com alta qualidade para quem está acompanhando a gente. Os melhores comentaristas também vão entrar em campo junto com ela. Evandro Gomes, Vitor Monteiro, José Calazan, Rupert Nixon e Dante Keller vão deixar você ligado aqui na TBC por dentro de tudo. Eu acho que vale a pena a gente voltar nesse momento em que o futebol de Goiás brilha com duas equipes na Série A do Campeonato Brasileiro. Brilha no sentido de participação, porque poucos são os estados que têm dois representantes na elite do futebol nacional. Eu espero você às 7 horas da noite e vamos juntos nessa batalha do novo TBC Esporte. E seu carro-chefe ao futebol goiano é claro. Os principais times do estado vão estar aqui também, na telinha do TBC Esportes. Estou passando aqui para desejar as boas-vindas ao TBC Esportes, mais um espaço de esporte aqui do nosso estado de Goiás, que vai ser muito legal, muito bacana de acompanhar. Então, estou aqui para desejar uma boa estreia. Nós do Vida Nova Futebol Clube temos a honra e o prazer de estar participando desse momento com vocês. Após 22 anos, a Agência Brasil Central retorna com esse programa importante para o futebol goiano para trazer as notícias mais variadas para todos. Quero parabenizar o TBC Esporte por estar retornando a esse lindo programa aí, trazendo informações do futebol goiano. Viu só? Quanta gente boa! E o governador de Goiás também deixou uma mensagem de boas-vindas à equipe do TBC Esporte. Olha, eu quero cumprimentar o Evandro e a Thaís. Parabéns! Vocês vão trazer de volta aquilo que a TBC nunca podia ter deixado sair daí, que é exatamente a análise do esporte, a discussão, a perspectiva, aquilo tudo que gera notícia e que tem a simpatia de todo o povo goiano, como de todos nós brasileiros. Parabéns, TBC, voltando o esporte na tela. Viu só, gente? Não dá para perder. Vocês estão convidadíssimos a continuar com a gente logo depois do jornal. Com certeza. E é na sequência aqui do TBC 2, a gente já bate a bola para a Thaís, ela pega de lá e marca o gol. Thaís, muito obrigada pela participação. Obrigada, gente. Sejam bem-vindos. Até daqui a pouco. Obrigada.